Então, essa questão 13 é bem simples, diz que uma lâmpada de LED funciona com 12 volts e corrente de 0,45 amperes e ela produz a mesma quantidade de luz que uma de 60 watts de potência. E aí a pergunta é a redução da potência consumida, quanto tu consome a menos. Tá, então, potência é piu, então 0,45 que é a corrente da lâmpada de LED vezes o 12 volts dela, isso dá uma potência de 5,4 watts. Então, essa lâmpada tem uma potência de 5,4 watts. Como ele pede a redução da potência, então essa potência reduzida é 60 menos 5,4, que vai dar os 54,6 da letra A. Então, é bem simples. A questão 14 fala dos disjuntores. A gente vai ver bastante disjuntor no Enem. O que é o disjuntor? É o dispositivo que protege o circuito. Ele sempre tem que ter um pouco mais de corrente do que o máximo. É sempre a mesma pergunta, a mesma ideia. Aí diz aqui, nesse caso, que tem uma tolerância de 10%. Tu leu a questão antes, né? Então, qual é que é o pé-garratão dessa questão? Ah, o chuveiro tem duas potências. Uma potência de 4,4 e uma potência de 6,8. Para dimensionar o disjuntor, tu sempre vai usar a potência maior. Porque o dimensionamento do disjuntor depende da máxima corrente que o chuveiro consome. Então, de novo, é só fazer piu. Ver que é uma coisa que o Enem gosta bastante. Então, a potência máxima é 6,8. A corrente, eu quero saber. E a DDP do chuveiro é 220. Isso aqui vai dar aproximadamente uma corrente de consumo de 31 amperes. Dá 30,9. Tá, só que daí diz que é 10%, né? Uma tolerância, então. 31 amperes vezes 0,10%. Tu tem aproximadamente 3 amperes. Aproximadamente 3 amperes a mais. Então, 31 mais 3, então, né? A corrente desse disjuntor tem que ser 34 amperes. E aí, como sempre tem que ser um pouco a mais, 30 não pode ser. Tu vê, porque o chuveiro, só o chuveiro já consumiria 31. Então, tu sempre escolhe o valor acima. 35 amperes. Tem que se acostumar com esse tipo de questão, tá? Vai aparecer bastante. Aparece cada vez mais. A questão 15 é do Enem de 2018. A questão 15 fala do peixe elétrico, o poraquê, que é uma enguia elétrica, né? E aí diz que a corrente, que ela produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. E aí pede qual equipamento mais se aproxima do peixe. Então, tem a potência similar, né? Então, de novo, é uma questão bem simples, né? Porque a potência é Pio. E aí, de novo, né? A corrente é 2 amperes. E o U é 600 volts. Então, tu vai ter uma potência de 1.200 watts. Quem é que tem 1.200 watts? A churrasqueira elétrica. Então, é uma questão bem ruinzinha de errar lá na prova, né? Mas acontece, claro. A questão 16 também, né? Olha como são repetitivas. É uma questão de dimensionamento. Também, por favor, dá uma lida na questão, né? Antes de assistir o vídeo aqui, se tu tem dúvida. Ele pede, né? Com base no dimensionamento do circuito residencial, em quais dos circuitos os equipamentos estão ligados adequadamente. Então, tem vários jeitos de tu fazer isso, né? O circuito 1, ó. Ele tem 110 volts. E ele tem um disjuntor máximo de 20 amperes, né? Aqui não tem como saber a bitola do fio, tá? Porque ele não dá dados para saber qual é a corrente que cada fio aguenta. Então, o que acontece aqui, ó. Pio. A corrente é 20 amperes e o disjuntor é 20 amperes, desculpe. E o disjuntor e o U é 110, né? Então, tu vai ter aqui 1100, se fosse 10, 22 e 200. Tá, então. Esse disjuntor, ele aguentando no máximo 20 amperes, ele suporta 2 e 200 watts. Tá, mas tu quer ligar um equipamento de 4 e 200, né? Não tem como. Vai explodir o disjuntor, então o circuito 1 tá fora. Aí tu faz a mesma coisa para todos os circuitos. O circuito 2, ó. A tensão dele é 220 e o disjuntor é 20 amperes. Então, 220 vezes 20. Isso dá 4 e 400. Ele aguenta 4 e 400. E tu tá ligando um equipamento de 4 e 200. Então, beleza. Funfa. E o próximo, a mesma coisa. Vai ser 220 vezes, aí é 35 aqui, ó. Isso vai dar... Se fosse vezes 3, daria 6 e 200, né? Sobra 5. Então, nós vamos ter... Tem que fazer aqui no manual, aqui não adianta. Dá 7, 700. Ah, então, esse cara aguenta 7, 700 watts. Tá, mas a potência é 6 e 600. Então, fechou. Então, o circuito 2 e o circuito 3 estão... Estão na fita. Funciona. A questão 17 também tá na mesma linha, só que é bem mais complexa. Eu acho essa questão dessa série que eu tô fazendo a mais difícil, tá? Diz que o chuveiro elétrico projetado pra funcionar em 110 pode funcionar pra 220 de modo a manter inalterada a sua potência. Aqui tá o truque da questão, tá? Uma das maneiras é trocar a resistência do chuveiro por outra de mesmo material. Então, olha só. O problema em física é sempre o mesmo, né? Ah, eu nunca sei que fórmula usar. Então, olha o que tem que analisar nessa fórmula. Tu quer dobrar a voltagem. O chuveiro foi feito por 110 volts e tu quer que ele trabalhe no 220. A voltagem vai ser dobrada. Quando a voltagem dobra, a potência aumenta 4 vezes. Eu já pedi, inclusive, pra ti meio que decorar isso, né? Isso aparece tanto que vale a pena decorar. Mas a gente vai fazer o cálculo. Só que tu não quer que a potência aumente, tu quer que a potência fique a mesma. E ele tá falando em trocar a resistência. Então, olha só. A potência 1 tem que ser igual à potência 2. A potência da primeira situação tem que ser igual à potência 2. Qual é a fórmula que eu tava usando até agora em todos que eu fiz? Pio. Tá, mas agora não adianta Pio, porque ele não tá falando em corrente, ele tá falando em resistência. Então, tu muda a fórmula. Vamos pra aquela U² sobre R, né? Então, U² sobre R tem que ser igual a U² sobre R. Tá. Quais são as voltagens que eu tô trabalhando? Então, 110². Aqui vamos chamar de R1, que é a primeira voltagem. 220². E daí a nova resistência. Grava aqui que a resistência nova é o R2, né? Multiplicando cruzado, o que que vai ser o R2? O R2 vai ser 220² vezes R1, aqui, né? 220² é 48,400. Então, fica 48,400 R1 sobre 110², que é 12.100. O que que eu descubro aqui? Que a resistência 2 é 4 vezes a resistência 1. Claro, olha aquilo que eu te disse. Quando a voltagem dobra, por causa dessa fórmula aqui, ó, como o U², quando a voltagem dobra, a potência aumenta 4. Só que tu não quer que a potência aumente. Então, a resistência tem que aumentar 4, porque daí uma coisa compensa a outra, né? Se esse número aqui, ó, aumentar 4, e esse número aqui aumentar 4, a potência fica a mesma. Então, eu tenho que aumentar 4 vezes a resistência. Como que eu posso fazer isso? Aí que essa questão complica, certo? Resistência, pela segunda lei de Ohm, é o Rho vezes o L vezes o A. Então, ele diz aqui, ó, de mesmo material. Tu não vai mexer no material. Então, o Rho tu não mexe. Então, para aumentar a resistência, tu tem dois jeitos nessa fórmula. Ou tu aumenta, né? Ou tu aumenta 4 vezes o comprimento, ou a área diminuída 4 vezes, né? Porque a área é inversamente. Então, essas são as possibilidades. Aumentar 4 vezes o comprimento ou diminuir 4 vezes a área. Então, o dobro do comprimento não, a metade do comprimento não, metade da área não, quádruplo da área não. A área não tem que aumentar 4, a área tem que diminuir 4. Então, a letra E é a quarta parte da área. Complicadinha essa. E a 18, que é do Enem de 2018. Essa aqui é uma questão, eu diria assim, não é nem quase física, é matemática, né? Claro, tem que saber a fórmula. Ele dá o gráfico da tensão, certo? Ele dá o gráfico da tensão em função da corrente. E ele dá a função do gráfico aqui, ó. V igual a 10 vezes I mais I ao quadrado. E aí ele quer que a partir dessa função, tu monte o gráfico da resistência em função da corrente. Bom, para a gente fazer isso, né? A gente tem que transformar, né? Eu tenho que ter a função R em função do I. Tá, mas eu sei aqui, né? Aqui eu tenho V, né? URI. O Enem está chamando o U de V, né? Às vezes é U, às vezes é V. Então, no lugar do U, eu posso colocar R vezes I no lugar do V. Então, R vezes I é igual a 10I mais I ao quadrado. Eu posso cancelar esse I com esse I e com esse quadrado. Então, a resistência é 10 mais I. É uma função linear, né? Então, se a corrente valer 0, a resistência vale 10. Se a corrente valer 1, a resistência vale 11. Se a corrente valer 2, a resistência vale 12. Então, quando é 0 é 10. Quando é 1 é 11. Quando é 2 é 12. Tá vendo? Quando é 13 é 13. Quando é 4 é 14. De I na marca. Bem simples. Valeu!